Oi minha gente, a minha receita para vocês hoje é uma tortinha de coco com massa folhada Fica super saborosa, se a gente quiser servir assim na porção individual pode servir E se quiser cortar em pedacinhos também vai ficar gostosa, muito saborosa mesmo Então agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz Eu vou colocar aqui na panela Uma xícara de coco ralado sem açúcar Meia xícara de açúcar Uma xícara de água Agora eu mexo bem Ligo o fogo E deixo cozinhar bem este coco até secar um pouco esta água Agora que cozinhou um pouco O coco já está cozido Eu desliguei o fogo E vou colocar aqui Uma colher de manteiga Uma colher de chá de manteiga A manteiga é muito duro, gente, quando a gente der na geladeira, assim na hora Mais ou menos uma colher de chá de manteiga E vou colocar aqui Duas gemas Passadas na peneira Isso tudo eu estou fazendo com o fogo desligado Agora, então, eu vou misturar bem Vou ligar o fogo novamente E vou deixar ficar bem cozido Para esta calda secar bem A gente cozinha até ele secar bem aquela calda Quando seca bem a calda, daí já está bom Para fazer estas tortinhas Eu estou usando massa folhada pronta A gente vai no mercado e compra Não precisa ter todo o trabalho para fazer A massa folhada E eu estou usando Estes pratinhos, assim, de fazer tortinhas Então, eu coloco aqui Viradinho Então, eu coloco o pratinho Com a boca virada para baixo E vou cortar Sem pressionar o pratinho Porque a massa folhada é uma massa que Não fica bom, assim, a gente apertar ela É só colocar aqui no pratinho Agora Ajeitar um pouquinho Não precisa untar o prato Nem a forma, a assadeira Se for fazer em uma forminha De alumínio, também Não precisa untar Que essa massa Ela já tem bastante gordura Não precisa Agora é só colocar o recheio O forno já está quente Em 220 graus Porque a massa folhada tem que ser bem quente O forno O forno tem que estar pré-aquecido Agora eu só vou Nessa partezinha Que fica aqui Para cima da massinha Pincelar um pouquinho de ovo Batido Eu estou usando o ovo inteiro E a gente deixa no forno Até ela ficar bem assada E dourada Elas ficaram 20 minutos no forno Saíram assim Douradinhas Então essa é a minha receita Para vocês de hoje Se vocês gostaram Dê seu like Um beijo em cada um de vocês E fiquem com Deus Gente Muito gostosa É uma cocadinha assim De forno Deliciosa E aí E aí E aí E aí O que é isso?